Questão 88, prova de humanas exatas, primeira fase, Unesp 2021, vamos resolver aqui. Antes eu peço que vocês curtam o nosso vídeo importante para o nosso trabalho, para o YouTube entender que deve recomendar esses vídeos para mais pessoas, beleza? O indicador de direção do vento, também conhecido como biruta, é item obrigatório em todo ele ponto. Suas dimensões devem estar em conformidade com a figura e com a tabela apresentadas na sequência, retiradas do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. A fabricação da cesta de sustentação é baseada nos valores de D, L e H, e considera que a figura corresponde a um tronco de cone reto, cujas circunferências de diâmetro D, H e D são paralelas. No caso de um L ponto estar ao nível do solo, o valor de H é igual a... Bom, primeiro eu vou consultar a tabela para descobrir quais são os valores principais, o L, o D e o D. Como é ao nível do solo, a gente tem que observar a segunda coluna da nossa tabela, beleza? Em segundo lugar, eu vou observar a figura. Isso aqui é um tronco de cone, porque está faltando aqui, evidentemente, um chapéuzinho, o restante do cone. A gente vai olhar para essa figura de frente, como se eu estivesse ignorando a espacialidade. E aí eu olho para o triângulo retângulo, eu já tenho o L, que é o comprimento do tronco de cone, a gente sabe que é 240 centímetros. Esse X aqui que eu designei, ele é aquele chapéuzinho que está faltando, é a distância que falta naquele chapéuzinho para completar o cone, por isso que é um tronco. Agora veja, esse primeiro nível aqui é o D sobre 2. Por que sobre 2? Porque se fosse o cone inteiro que estivéssemos olhando de frente, eu teria que considerar também o lado esquerdo, um triângulo para o lado esquerdo. Bom, nesse nível aqui a gente tem H sobre 2, a mesma coisa. E aqui a gente tem o D sobre 2. Neste trecho aqui a gente tem o 3L sobre 8. Bom, com a tabela eu já consigo substituir todo mundo aqui. O D a gente sabe que é 30, então 30 sobre 2 é a mesma coisa que 15, então aqui eu já ponho 15. O D é 60, 60 sobre 2 é 30. Agora olha só, 3 vezes 240 dividido por 8, isso aqui vai dar simplesmente 90. Então no lugar dessa fração eu ponho 90 aqui. Bom, qual que é o restante aqui neste trecho? É 240 menos 90, que dá exatamente 150. Então nessa parte a gente tem o valor de 150. E lá em cima o x, olha só, eu tenho 3 triângulos. O primeiro é o chapéuzinho com as medidas x e 15. O segundo é o chapéuzinho mais a parte intermediária aqui, que é x mais 150 é H sobre 2. E o terceiro triângulo é x mais 150 mais 90 e a base 30. Eu tenho, evidentemente, duas semelhanças de triângulos para a gente resolver o problema. Então eu vou descobrir o x em primeiro lugar. Eu sei que o x está para 15, assim como x mais 240 está para 30, certo? Esse pedacinho aqui está para esse, como esse pedação todo está para esse pedação todo aqui. Então, simplesmente x mais 240 sobre 30. Bom, isso aqui, em termos de equação, vai ficar 30x igual a 15x mais 15 vezes 240. Deixa assim que você vai ver que vai simplificar depois. 15x passa subtraindo, então a gente fica simplesmente com 30 menos 15, dá 15 vezes x, é claro, é igual a 15 vezes 240. Aí eu posso simplificar, né? O 15 com o 15, o x é simplesmente 240 centímetros também. Então, em vez de x, a gente já descobriu que aqui tem 240 também. Apesar da representação ser um chapéuzinho pequenininho, efetivamente isso aqui tem o mesmo comprimento que essa parte de baixo aqui, 240. Agora, eu vou descobrir o h. Eu vou usar o triângulo de cima, o pequenininho, e eu vou usar o triângulo que começa no pequenininho e vem até aqui na parte intermediária. Bom, vamos ver. A gente vai ter simplesmente 240 para 15, né? E esse lado para esse. Assim como 240 mais 150, isso aqui dá simplesmente 390 para h sobre 2. Olha só que legal. Agora, eu faço a multiplicação em cruz novamente. Então, a gente vai ter 240 vezes h sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 120 vezes h. E do outro lado, a gente vai ter 15 vezes 390. Vamos simplificar algumas coisas. O zero vai embora com o zero e a gente passa o 12 dividindo. Então, fica h é igual a 15 vezes 39 dividido por 12. Então, resolvendo isso aqui, você nota que dá 48,75 centímetros, tá certo? E a resposta está, evidentemente, na alternativa C da questão. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que curtam para contribuir aqui com o nosso trabalho. E, claro, peço para vocês se inscreverem em nosso canal, clicando também nos sininhos das notificações do YouTube. Bons estudos e quaisquer dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários. Até mais!